9 mil caminhoneiros passam pelas estradas do estado todos os dias. Cerca de 30% trafegam com o eixo levantado, segundo a concessionária. Índice que impactou em 48% na tarifa do pedágio, que hoje é de R$ 7,20. A cobrança de pedágio começou no dia 14 de setembro na BR-163. A lei do caminhoneiro diz que o pedágio é gratuito por eixo levantado. Mas, segundo denúncia do sindicato, não é o que diz a realidade. E cobranças irregulares já estão acontecendo. Este vídeo mostra o caminhoneiro questionando a cobrança do eixo que está a suspenso. Só depois de muita insistência é que a funcionária desiste da cobrança, mas afirma que ela poderá ter de pagar do bolso. Eu vou comprar bolsões e a menina vai ficar olhando se pega aqui. Por causa de impasses como este, muitos caminhoneiros pagaram a tarifa. E mesmo reclamando, a cobrança não foi estornada. Nós entramos em contato com a CCR e ela diz o seguinte, já está pago, registrado e não tem como devolver o dinheiro. Então nós queremos fazer um alerta a todos os caminhoneiros que têm transitado pela BR-163, que observem, se for para cobrar o eixo levantado, que ele permaneça na gabine, não se importe com a fila que vai cobrar, que vai se formar atrás, e que ele aguarde até que seja resolvido, ou ligue para o sindicato, ligue para a polícia militar e até mesmo para a imprensa, mas que não se sujeite à cobrança abusiva e indevida das praças de pedágio. Cada caminhão de nove eixos paga R$ 64,00 em cada praça. Somando, são R$ 455,00 para atravessar o estado. Valor muito elevado, se comparado com o praticado em outras praças, que oferecem melhor estrutura rodoviária. Tirando como exemplo, a rodoviária tem um Sena. Tem cinco pistas que vão, cinco pistas que vêm, tem pista exclusiva para caminhão, tem acostamento seguro, tem área de repouso com toda a infraestrutura e se cobra R$ 2,70 por eixo. A BR-163 tem um mínimo de infraestrutura, não tem uma área segura para o caminhoneiro, não tem uma torneira, não tem um sanitário para as famílias e se cobra R$ 7,20 por eixo, isso é abusivo. Os caminhoneiros também reclamam das condições de tráfego no entorno da capital. De acordo com a categoria, o trecho que mais precisa de investimento ainda mantém a mesma estrutura deficitária de antes da privatização. O trecho mais perigoso da BR-163 na região de Campo Grande é o anel rodoviário, onde as pessoas continuam morrendo atropeladas, acidentes diários acontecendo, também não foram implantadas as passarelas.